Eu considero essa norma a bíblia dos auditores. A norma NBR ISO 1911 traz diretrizes e orientações práticas para a condução de qualquer auditoria de sistema de gestão. A ISO 45001 é uma norma compatível, aderente, tanto com o sistema de gestão da qualidade como o sistema de gestão ambiental. As auditorias internas são ferramentas de melhoria dos resultados do sistema de gestão. Então, aproveite esta oportunidade e faça o curso de auditor interno na IPTEC. Essa é uma ferramenta de extrema importância não somente para auditores, mas também para organizações e empresas. Além de trazer as normas mais atualizadas, nosso curso possui uma carga horária de 40 horas, mais completa e aprofundada que os demais do mercado, que tem apenas 24 horas, com professoras de excelência que atuam em organizações de destaque e que vão transmitir o conteúdo e suas experiências de mercado direto. Professor aluno. Entre no nosso site e veja como se inscrever.